E aí gente, ó Estamos aqui na casa da Brasilina Olha o que ela preparou aí, ó Comida A de Berereixo Olha aí, ó 50 centavos Tem que sair o quê? Vambora Já pegou o teu sim E o teu pai sim Ó, bem aqui, cara Então Essa é a tua mãe Álva Eu sou da mãe dela Vai 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 Abre Não, cadê, não vai Agora ali a gente Não Vai Ah Abre Abre Vamos pro outro Vamos pro outro E agora é que todos os homens Diz alguém que quiser então Diz alguém que quiser, pô Quando essa daqui vai para... Rapaz, eu vou te falar Rapaz, aqui está do meio a parada Aí, ó Bora mandar ela para Belém mesmo Aqui Eles estão vindo Eles estão vindo do Valparaíso Não é da prisão não Rapaz, vocês vieram tudo com fome, hein Põe pão e manteiga Aliás, margarina Não é mais margarina não Não, esse aqui é manteiga, Miguel quer com margarina E esse aqui pode comer? Pode Não é mais margarina Eu gostei, eu falo bem Isso eu quero Então pegue o ovo seu para botar no seu ovo Meu Deus Papai, eu procurei Não, não, não Não, não Não Não, não Não, não Não, não Olha esse Não, não Não, não É pão assim, pão com ovo e pão com ovo e pão com ovo 50 meninos Beleza por comer 3, né? É um 3 Ah, tem quase 4 Ah, tem quase 4 Quero ver? Vamos dar banhinho no meu Olha o meu Amor Só tem 3 mesmo Porque Pedro Júnior aqui só tá com 1 Judite Não tá com 3 no completo A amiga tá com 10 Tá com 3 Dá uma coisa Muita coisa Tá com 3 O maior O maior O maior O que falso? Vai tá com 2 Aqui ó Todos os dois também não tá com 1 Deixa fazer um minuto Essa da lã é louca Meu nome é? Vou só tomar não A hora sobrou pra mim É um Aqui é parte do miá, né? Passe do miá Ah, é o caço iluminado É, Luquinha, tu veio estraiado, Luquinha Qual é o Luquinha dos dois, né? Qual é a Luquinha dos dois, meu? Esse aqui, o menor? Ah, é esse que veio mais ensaiado Ele que é o mais assim Esse daí, ele vai meter o palhão Esse daí, ele é o mais coisado dele estudinho Esse aí, ele é igual ele, mano Esse aí, ele é igual ele, mano Esse aí, ele é igual ele, quando eu ponhar de palhão É, penhar de novo É, penhar de novo Mais de cinco vezes Gente, nós viemos do Valparaíso Fizemos uma parada aqui da fome Na casa da... Não, não, não Da nutricionista Linhar, linhar Mima Vem aí 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 Vem aí